Fala galera do YouTube, mais uma vez aqui o Mário Pera Selvagem né, vou tentar fazer uns abates aqui ó, tô na mesma tocaia aqui, tenta fazer uns abates ali ó, aqui ela abre aqui lá, puxar o som aqui, ela é bem longe ela, tô com a Hatsun, com a Hatsun, um curtimento com a Hatsun que eu vou te falar. Tô com a CBC, B12, PCP, tô aqui com o Scopecam lateral, e vou tá fazendo uns abates aí, qualquer coisa aí eu posto pra vocês aí, desde já que eu desejo aí um abraço pra todo mundo, que todo mundo fique na paz do Senhor, que todo mundo esteja alegria nos seus corações aí, fique todos com Deus. Tchau. 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 5 abates aí, vou tá aí mostrando aí, aí ó, ainda passa pomba ainda, mas já não senta mais nos pés de aves, então é isso aí moçada, final de tarde aí, consegui bater 5, aí vocês podem ver, 5 aí a batida, então, quero deixar um abraço pra todo mundo aí, que fique tudo na parte de Deus aí, valeu, até a próxima moçada.